Se olho para o espelho sou mais velho cada dia que passa E por pensar assim falam de mim, mas eu não acho graça E vendo eu o tempo assim a passar Olhar para o espelho nem pensar As moças olham-se e falam de mim, mas não é como então Só veias e são elas porque as velhas já não passam o cartão Como é que eu não vou pensar assim ao ver que todas elas fogem de mim Forgem de mim Eu não vou pensar assim ao ver que todas elas fogem de mim Porque não fui fegas muito atrás quando o mundo era meu E nunca bati asa sempre em casa, oh que pago frio O espelho agora dá-me a fitar A cara que eu não quero aceitar Não mais ouviu pensar e olhar E se estranho malvado Não quero mais sofrer sem viver Lá um velho safado Não quero ver imagens, imagens assim Não nem quero ver que fogem de mim Que fogem de mim Que fogem de mim Que fogem de mim Não quero ver em mim Obrigado.